Fala, galera! Estamos aqui, 25 de março, em casa, fazendo quarentena. A ideia hoje é fazer um vídeo até atualizando os calendários de Fórmula 1, Fórmula 1 de estocar desse ano por causa dessa pandemia do coronavírus. Espero que vocês estejam se cuidando aí. Quem pode ficar em casa, que esteja em casa. Eu sei que tem gente que tem trabalhos fundamentais para a gente continuar sobrevivendo e até um agradecimento a médicos, motoristas, pessoas que trabalham em serviços essenciais que mantêm a nossa vida rodando e vamos torcer para que isso acabe logo, esse pesadelo acabe logo. Mas vamos falar de automismo, porque eu não sou perita em saúde. Vamos falar das atualizações dos campeonatos desse ano. Vamos começar pela Fórmula Indy, tá? A Fórmula Indy chegou em São Petersburgo agora dia 15 de março. A estrutura já estava toda montada. Chegaram até a fazer alguns treinos, se eu não me engano, na quinta-feira. Aí, devido a pandemia, o crescimento de pessoas contaminadas, eles decidiram fazer, primeiramente, uma prova sem telespectadores, espectadores também. E logo em seguida, depois eles acabaram cancelando a etapa até a pedido das equipes. Só as equipes ali da Indy com pilotos, só para você fazer uma corrida acontecer, a gente está falando aí de centenas ou talvez milhares de pessoas e se uma se contamina, isso pode se propagar rapidamente. Então, eles acabaram cancelando a prova em São Petersburgo e, em seguida, já tomaram medidas até, assim, severas, né? A Indy já nem falou em adiamento. Ela cancelou a etapa de 5 de abril de Barber Motorsport, 19 do 4, que é a tradicional prova de Long Beach, que acontece na Califórnia. O circuito das Américas também, assim, em 6 de abril. E só deixaram stand-by as provas de maio, que são as provas que acontecem em Indianápolis, tá? São as provas mais importantes do ano. Bom, 500 milhas de Indianápolis não precisa nem falar, né? Da importância dessa corrida. E o quanto eles vão tentar, de alguma forma, fazer ela acontecer. 500 milhas de Indianápolis é a prova mais tradicional, talvez, do automobilismo mundial. Acontece desde 1910, se eu não me engano, 1911. Somente em 3 ou 4 anos não houveram 500 milhas de Indianápolis porque eram anos de guerra, guerra mundial. E se, por acaso, né, vão bater aí que esse caso não acontecer, a prova esse ano vai ser realmente bem surpreendente e bem drástico pra categoria, pros fãs. É uma prova muito, muito importante. Vamos torcer pra que até lá as coisas se amenizem. Tá difícil, o maio já tá logo aí, a gente ainda tem as coisas perto que estão acontecendo dia a dia, não se sabe muito bem, né, onde isso vai liderar. Mas, enfim, essa é a situação da INDI no momento. Notícias de última hora, a INDI gravou o programa ontem e hoje à tarde. A INDI soltou uma nota de que as 500 milhas de Indianápolis vão acontecer dia 23 de agosto. E o INDI-GP, que é o circuito místico de Indianápolis, 4 de julho, tem uma atualização histórica esse momento, nunca uma prova de 500 milhas de Jápos tinha sido adiada. A pandemia aí do Covid fazendo uma mudança importante. Então, voltem aí pro vídeo. Bom, falando até de equipes da INDI, a Carlin chegou a anunciar essa semana. Carlin é uma tradicional equipe inglesa que corre, tem carros na INDI, acho que na INDI Lights também, além de outras categorias, Fórmula 3 inglesa, GP2, Fórmula 2 agora. E ela anunciou que se não houverem corridas nessas categorias que eles estão por seis meses, eles vão declarar falência, porque contratos vão ter que ser vistos, provavelmente eles não vão receber os patrocínios, até porque as corridas não estão acontecendo. Isso se estende, gente, pra muito mais equipes. Pode ser da Fórmula 1, da Stock Car. Então, é um assunto muito, muito preocupante, que envolve muita gente, é um assunto bem, realmente intenso e vamos ficar na torcida para que achem aí um tratamento para esse vírus e que as corridas, né, tudo, não só a nossa vida volte ao normal, as coisas voltem a acontecer. Stock Car. Vamos aqui para o calendário da Stock Car. Stock Car, a primeira etapa seria agora, nesse final de semana, seria nesse final de semana em Goiânia, seria a corrida de duplas, que é super famosa na categoria, né, vários produtos internacionais ou nacionais que correm fora do país, é uma prova muito, muito bacana, e aconteceu agora em Goiânia. E essa prova acabou sendo adiada, a Stock Car tomou as medidas ali junto com a Fórmula 1 e Fórmula Engine na semana ali de 15 e 16 de março. Primeiramente, eles anunciaram que não receberiam nenhum piloto estrangeiro ou de fora do país para não trazer qualquer risco aqui para o Brasil, e logo em seguida já adiaram a prova, que eu acho que foi uma decisão acertada. Não haveria como a gente fazer a prova, assim, com os pilotos que a gente tem aqui ainda no âmbito nacional. Depois, acho que uma semana depois, Stock Car anunciou o adiamento da etapa, que aconteceria dia 12 de abril no Belo Parque, e a próxima etapa é dia 17 de maio em Londrina, então provavelmente Stock Car vai monitorar toda essa situação, né, para entender se é possível começar o campeonato dia 17 de maio também. E vamos ficar na torcida, obviamente, para que isso aconteça, porque assim como na Índia, as equipes, existe um circo aí de automobilismo que muita gente depende, e vai ser realmente muito complicado começar a cancelar provas e adiamentos, contratos vão ser revistos, vai ficar algo extremamente delicado. Aqui o calendário aí do lado, para vocês verem como está no momento, se vocês têm uma corrida aí próxima na sua cidade, vá lá, a Pestigeia Stock Car, nosso pilotos, a nossa marca TV nacional, esse ano com carros novos, né, a gente mantém a Chevrolet Cruze, mas com um chassi um pouquinho diferente, e entrou a Toyota, que seria o carro que eu corri esse ano, lá com a equipe Piranga Matês, mas estou aqui com o meu baby, cinco meses e meio, com muita saúde está tudo bem, graças a Deus, estou me cuidando aqui para nada acontecer. Então, a gente tem as duas montadoras, Chevrolet e Toyota, e possivelmente em 2021 mais montadoras cheguem, né, o que vai ser muito importante para o nosso campeonato nacional continuar crescendo. Bom, a Fórmula 1 é a categoria que tem se adiantado mais comparada com todas as outras categorias, isso porque o nível de logística da Fórmula 1 de pessoas envolvidas é gigantesco, aí já são milhares de pessoas com certeza, containers, navios que levam os equipamentos, navios e aviões que levam os equipamentos da Fórmula 1 ao redor do mundo. Então eles também, assim como a Indy ali na prova de 15 de março, estava todo mundo na Austrália, algumas categorias preliminares chegaram a treinar, de repente surgiu aí que um mecânico da McLaren estava infectado pelo coronavírus, a McLaren decidiu sair, abandonar o GP da Austrália por causa disso, e em seguida a Fórmula 1 tomou a decisão de cancelar a prova da Austrália por causa da pandemia e de tudo isso que poderia se desenvolver para ficar mais crítico. Hamilton foi um super crítico da corrida acontecer e tem sido talvez um piloto mais efusivo, o cara que está se mostrando mais ativo dentro da Fórmula 1 em falar sobre o assunto, para que foquem na saúde das pessoas ao invés do dinheiro das corridas acontecerem. Adiou a prova de 22 de março, que aconteceria no Bahien, 5 de abril no Vietnã, China 19 de abril também adiada, então essas três provas adiadas. 3 de maio na Holanda também adiada seria a primeira prova na Holanda, a casa do Verstappen, vamos ver se ela pode acontecer, vamos torcer para que sim. 10 de maio na Espanha, Espanha que enfim é um dos países mais críticos aí com a pandemia. 24 de maio Mônaco foi cancelada, eles nem adiaram, eles cancelaram a prova de Mônaco, eu acho que se eu não me engano, peço desculpa, mas eu vi aí que desde 1930 ou 50, eu acho que é 50, uma prova da Fórmula 1 não acontecia em Mônaco, então assim como as 500 milhas de Nápoles, a prova em Mônaco é uma das mais tradicionais e a Fórmula 1 já se adiantou e cancelou. dia 7 de junho acabou ontem sendo adiada também, até porque é uma prova de rua, o governo tem que se movimentar com uma certa antecedência para montar a pista, isso devido a pandemia ia trazer movimentos talvez ruins para a saúde do povo de Baku, então essa prova também foi adiada. A prova que teoricamente iniciaria o campeonato da Fórmula 1 seria em 14 de junho no Canadá, que está em Standby, mas também a prova de Montreal, uma prova de rua, vão provavelmente monitorar aí essa situação para ver se ela vai acontecer também. O calendário da Fórmula 1 teria inicialmente 22 provas, mas eles já consideram fazer um campeonato de 15 a 18 corridas por causa da pandemia, então já vai dar uma enxugada, até porque logisticamente é muito complicado você apertar, comprimir o campeonato, são às vezes lugares distantes, como tem toda essa estrutura logística, é muito difícil você fazer uma prova atrás da outra, ou ir da Ásia para a Europa em uma ou duas semanas é impossível. Então provavelmente a Fórmula 1 já tem provas canceladas e talvez sejam canceladas ainda mais. Para quem quer acompanhar um pouquinho de corrida, um pouquinho de corrida, tem uma solução. Então a maioria das categorias estão tendo iniciativas de GPs virtuais, tá? Então a Fórmula 1 já tem feito GPs virtuais, não só tem alguns pilotos de Fórmula 1 participando, violando Norris, o Nico Huckenberg, que não está na Fórmula 1, mas estava até o ano passado, o Stoffen Van Dorn, que era piloto de teste, pilotos de Fórmula 2, de Fórmula E, ex-pilotos, o Johnny Herbert, fizeram, estão fazendo algumas provas virtuais que são bem divertidas. A Porsche também lançou aí uma iniciativa de fazer as corridas com alguns pilotos online. Então uma forma de talvez acompanhar o automobilismo, mesmo que virtualmente, é assistir os GPs de e-sport. No caso da Fórmula 1, é no YouTube da Fórmula 1, que vocês podem encontrar lá. Eu vou mostrar aí para vocês, um vídeo que eu olho colocar para vocês aí, a largada que aconteceu no GP virtual do Bahrein, que foi bem divertida, já deu acidente e panca para tudo que é lado. E aí, para ver o movimento, até o primeiro lado, tem um pouco de wheel spin para o Filipe Eng, em Mercedes, é Esteban Gutiérrez, que está no final de 1, e é o Huckenberg, que está no final de 1, e é Huckenberg. E é o Huckenberg, que está no final de 1. Dino Beganovic, que está no final de 1, e é um grande crash, o Alfa Romeo de Johnny Herbert. E é Johnny Herbert, no final de 1. O que é uma frase que é! É um caos, e é outro 1, que está no final de 1. E é outro 1, que está no final de 1. E é Gutiérrez, no final de 1. E o 1, que está no final de 1. Então, ele já tem uma pênalti de 10 segundos para isso. E o Guanyu Zhou e o Filipe Eng estão tentando lutar para o que vai ser o líder da corrida. Há um Williams na frente, porque eu acho que é o Liam Payne. Muita gente acompanhando, se vocês noção, foram mais de 1 milhão e 600 pessoas acompanharam, já visualizaram esse GP online. Então, é algo aí para se divertir e ter um pouquinho do automobilismo, né, nas nossas cabeças, nas nossas mentes, enquanto a gente passa por um momento tão difícil. É isso! Espero que tenha atualizado vocês aí um pouco desse momento. Mais uma vez, peço do fundo do coração que todo mundo se mantenha aí seguro, da melhor forma possível. Vamos focar em sobreviver esse momento tão difícil. Não é fácil. Muita gente que não tem o que comer na semana que vem, porque não consegue trabalhar. Então, é uma situação bem, bem difícil que eu não vou avaliar, porque eu não sou um governo, mas do fundo do meu coração eu aceito um aperto no coração de alto de pensar na dificuldade das pessoas. Então, vamos torcer, rezar, manter nossa mente, né, positiva, para que tudo isso vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal e a gente ainda melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Semana que vem a gente está junto de novo. Vamos avaliar os assuntos até para, né, espero conseguir falar de corrida de novo, com vocês que é o mais legal, mas vamos avaliando aí, semana a semana, todo esse diagnóstico aí mundial e espero encontrar vocês logo, tá? Beijo do fundo do coração e até a próxima.